Eu queria convidá-los, por gentileza, a abrirem suas bíblias comigo no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, livro do profeta Jonas capítulo 3. Eu os convido, na medida em que forem achando o texto, a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura do Senhor, da palavra do Senhor, de forma reverente. Jonas capítulo 3, que diz, Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Desponte e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco desde maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive o mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos fortemente a Deus e se converterão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto que acabamos de ler, julgo que seja importante inseri-lo no contexto do livro. O que torna necessário com que eu fale um pouco sobre a cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça ou como um povo extremamente cruel. Eles viviam de saques e orgulhavam-se e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam de violentas pilhagens de outras cidades. Se não bastasse isso, a cidade era extremamente idólatra, como também cruel com os prisioneiros de guerra. Geralmente, depois que atacavam uma cidade, eles passavam a chacinar implacavelmente os habitantes. Além disso, aqueles que sobreviviam eram deportados para outras áreas do império. Para piorar a situação, nessa caminhada, muitos morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes das nações conquistadas pelos ninivitas, pelos assírios, costumavam ser torturados sem misericórdia e por fim executados. A brutalidade, a crueldade e a atrocidade dos ninivitas eram conhecidas por todo o mundo naquele período. Nínive ficou conhecida como cidade ensanguentada, pois havia massacrado vários povos e nações. ademais, a cidade era cheia de mentiras, rapina e roubo. A cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões, o que nos faz lembrar de determinadas cidades existentes nesse país varonil. Foi chamada de cidade sanguinária, aonde a feitiçaria predominava. Eles costumavam cortar as mãos e os pés, como também os narizes e as orelhas, vazavam os olhos dos cativos e pegavam as cabeças decapitadas dos seus adversários e faziam pirâmides. na 1 capítulo 3 nos mostra por exemplo que eles surravam as pessoas ou serravam as pessoas pelo meio. Às vezes jogavam óleo fervendo sobre seus adversários quando não arrancavam a pele do indivíduo ainda vivo. os assírios eram extremamente imorais. Se você olhasse para Nínive do ponto de vista externo talvez a considerasse uma cidade atraente pelo fato de que ela era uma cidade grande. Mas internamente essa cidade estava repleta de prostituição ritual e todo tipo de imoralidade absorta em feitiçaria. Deixe-me lembrá-lo da história de Jonas. O texto nos diz no capítulo primeiro que o Senhor se dirige a Jonas e diz Jonas dispõe-te e vai a esta cidade e Jonas entendia muito bem esse contexto. Essa cidade absorta de pecado de imoralidade de violência de transgressão e diz dispõe-te e vai para a cidade de Nínive e prega aos ninivitas arrependimento. As escrituras nos dizem que Jonas se dispõe mas para fugir do Senhor. Dirige-se a cidade de Jope e pega um barco na expectativa da expectação de ir para Tarsis talvez a cidade mais longínqua até então acreditando que poderia fugir da vontade de Deus. Você conhece a história no meio do percurso uma tempestade sacode a embarcação que ele estava todos estavam absolutamente desesperados inquietos angustiados com a possibilidade palpável tangível de encontrar a morte diante de si enquanto isso Jonas dormia no porão da embarcação joga-se as sortes e descobre-se de forma clara de que o culpado era Jonas e Jonas diz para aqueles que estavam na embarcação me jogue ao mar porque assim a tormenta cessará e o texto diz que ele é jogado ao mar enquanto ele descia um grande peixe o engole e ele permanece ali no ventre do grande peixe até que ele faz uma oração de arrependimento e as escrituras nos dizem que esse grande peixe o vomita lançando ao mar e ali o texto vai nos dizer que o senhor se dirige a ele pela segunda vez dizendo Jonas desponte e vai há algumas lições que a gente precisa tirar desse texto e eu gostaria de toda a sua atenção a primeira delas é que Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que esperou veja o texto veio a palavra do senhor segunda vez a Jonas dizendo desponte vai a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo e ele levanta e vai porque ele resolveu efetivamente obedecer a palavra do senhor o que nos leva a entender que Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que experimentou aliás você já percebeu que existem pessoas assim que precisam passar pelo sofrimento para obedecer a palavra do senhor Jonas aqui estava tomado de uma ideologia possivelmente que dizia não há possibilidade de salvação para esse povo mau esse povo pérfido como é que Deus quer que eu vá lá e pregue o evangelho para esse pessoal que empilha a cabeça que arranca que arranca a pele dos indivíduos e cola na parede que fura e vaza e vaza os olhos que decepa orelhas mãos e pés como eu não vou Jonas na verdade entendia ou compreendia que Deus estava equivocado e tentou se opor a Deus mas Deus o resiste e ele entende que não dá para resistir a Deus porque quando a gente tenta resistir a Deus a gente enfrenta situações complicadíssimas mas e ele acabou aprendendo através do sofrimento agora é interessante observar que Jonas teve uma segunda chance mas eu não sei se você já se deu conta existe um número incontável de pessoas que não a recebem e a pergunta é por que por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não a resposta a esta este questionamento é simples porque o Deus da Bíblia é soberano e ele faz o que quer segundo lugar o texto vai dizer que ele vai a Nínive e ele anda por toda a cidade pregando sete palavras ainda há quarenta dias e Nínive será subvertida as ruínas dessa grande metrópole mostram que a Nínive histórica media não menos do que treze quilômetros de circunferência há sugestões por exemplo de que cidades satélites de Nínive como Reobot Irkalae e Hessem estão incluídas nessa medida mas não há como afirmar isso de forma categoricamente todavia boa parte dos historiadores acredita que ela poderia ter essa região poderia ter entre cem a seiscentos mil habitantes o que tornava a cidade muito populosa mas o texto diz que Jonas agora obedecendo entra na cidade e prega a mensagem em cada esquina anunciando sete palavras somente ainda há quarenta dias e Nínive será subvertida tem gente que questiona essa pregação aliás o livro de Jonas é um livro muito questionado os liberais adoram questionar esse livro malditos liberais que pregam o evangelho falso questionam dizendo ora os dinivitas falavam uma língua diferente do hebraico como é que ele se fazia então entender a resposta é simples nada impedia que ele tivesse pregado com um intérprete por exemplo ou que ele pudesse mesmo ter pregado em aramaico mas o que a gente sabe é que a pregação de Jonas levou os dinivitas a crerem em Deus os dinivitas creram em Deus o verso 5 diz isso e essa afirmação por si só nos traz o seguinte entendimento primeiro lugar a palavra de Deus quando pregada faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer a palavra de Deus é suficiente ele é poderosa para anular sofismas ele é poderosa para esmiu sara penha ele é poderosa para penetrar no coração daquele que está com a alma empedernida ele é poderosa para fazer com que pecadores sejam convencidos dos seus delitos das suas transgressões mediante a ação do Espírito Santo de Deus nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade com a mensagem do Evangelho bem diferente dos nossos dias em que muitos relacionam-se com a cultura permitindo que os valores da cultura nortem o conteúdo da mensagem preste atenção meus irmãos conversão é fruto da misericórdia de Deus da ação do Senhor convencendo os homens de seus delitos e pecados o que nos leva a um entendimento que não existe necessidade portanto de invenções escalofobéticas visando assim a conversão do pecador mas parece trazendo isso para os nossos dias que a igreja brasileira não tem entendido isso nessa vibe nessa perspectiva cria-se festas em nome do gospel Halloween gospel festa junina gospel carnaval gospel entendendo e subentendendo de forma absolutamente clara de que isso é poderoso para transformar a vida do pecador o que transforma a vida do pecador é a pregação genuína da palavra de Jesus Cristo mediante a ação do Espírito Santo a pregação fiel da palavra de Deus pode segundo a vontade de Deus gerar despertamento em indivíduos e por conseguinte numa cidade você não precisa e nem deve portanto pregar uma palavra politicamente correta para agradar o povo Jonas não foi politicamente correto aliás do ponto de vista humano ele corria sério risco de vida em pregar o que pregou entretanto nos dias de hoje deixamos de usar algumas palavras porque não queremos ofender as pessoas e nessa perspectiva não falamos mais sobre pecado não falamos mais sobre a vinda de Cristo não tratamos mais sobre a ira vindoura escolhemos um evangelho light um evangelho soft e achamos que mediante as nossas ações simpáticas as pessoas vão se converter não pessoas são convertidas pela ação do Espírito Santo que quando prega e quando o povo prega e quando o crente prega a palavra genuína e fiel opera no coração daqueles que estão a ouvir isso nos leva também a entendimento que a exposição da palavra de Deus gera arrependimento o texto vai nos mostrar que houve jejum confissões de pecado panos de saco e cinza quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade o Espírito Santo age no coração do pecador tirando a venda dos seus olhos fazendo que esses entendam que precisam se arrepender das suas transgressões Jonas está nos ensinando esse livro maravilhoso que a obediência a voz de Deus sempre será o melhor caminho e mais quando a palavra é pregada do maior ao menor o texto vai dizer isso do rico ao pobre todos são alcançados pela mensagem o texto diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum vestiram-se de panos de sacos desde o maior até o menor diz também que essa notícia chegou ao rei de Nínive que levantou-se do seu trono tirou de si as vestes reais cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas e ainda diz mais o rei de Nínive falou quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos a atitude do rei da Síria nos traz a seguinte lição onde a palavra é pregada reis se levantam do trono permitam-lhe contar uma história conta-se que certa feita a rainha Vitória foi assistir a apresentação do Messias de Handel na ocasião ela havia sido lembrada de como deveria se comportar e que em hipótese alguma deveria se levantar quando os demais presentes se levantassem ao ser cantado o coro Aleluia conta a história que quando aquele coro magnífico estava sendo entoado e os cantores estavam bradando Aleluia 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 pois o Senhor Onipotente Reina ela se manteve sentada com grande dificuldade na verdade ela teve o desejo de levantar-se apesar dos costumes dos reis e das rainhas não permitir porém quando os cantores chegaram a parte que proclamavam com grande entusiasmo rei dos reis a rainha vitória se levantou manteve a sua cabeça curvada como se tomasse a sua própria coroa e depositasse aos pés do Senhor a mensagem pregada em Ninive fez com que grandes pequenos com que ricos e pobres com que membros da realeza ou não se arrependessem das suas transgressões e das suas iniquidades há algumas verdades que nós precisamos também observar nesse texto primeiro lugar somos chamados a obediência e em verdade disso necessitamos obedecer ao Senhor em tudo o que ele mandar mesmo porque o soberano sabe o que é melhor para cada um de nós nossa responsabilidade é anunciar o evangelho nós não fomos chamados a fazer outra coisa a não ser anunciar as boas novas Nínive foram uma cidade absorta e malignidade Rio de Janeiro São Paulo Brasília Campina Grande João Pessoa e tantas outras cidades desse país estão mergulhadas em todo tipo de idolatria e de promiscuidade fomos e somos chamados a anunciar a mensagem resgatadora entendendo que quando pregamos o poder do Espírito Santo age na vida daqueles que ele decidiu agir segundo lugar nós devemos tomar cuidado com o politicamente correto ele pode ser extremamente prejudicial a pregação da palavra entendo que não deveria ter sido fácil para Jonas andar pelas esquinas de Nínive e pregar a eles dizendo o seguinte arrependam-se porque caso vocês não se arrependam o juízo de Deus virá sobre suas vidas não é fácil pregar o evangelho a mensagem do evangelho ela afronta o pecador os homens não querem ouvir que estão mortos em seus delitos e seus pecados os homens não querem ouvir que sem Cristo estão condenados os homens não querem ouvir que os seus caminhos por eles traçados que os caminhos por eles traçados são caminhos que podem aparentemente parecer caminhos de vida mas que no fundo no fundo são caminhos de morte eu lembro da história de um pastor amigo que assumiu uma igreja em substituição a outra e começou a falar sobre a necessidade de arrependimento e de que aquelas pessoas abandonassem suas práticas pecaminosas num domingo à tarde o telefone tocou em sua residência a sua esposa atendeu e era uma voz distorcida que dizia o seguinte diga para seu marido parar de falar sobre pecado nós não estamos gostando disso a vida é dura nós passamos por situações e por lutas e por batalhas tão ferrenhas durante a semana nós precisamos ouvir notícias boas nós precisamos ouvir notícias que façam com que a gente comece a segunda-feira mais feliz a gente queria uma mensagem que falasse aos nossos corações quem sabe aí eu estou parafraseando você é o coração de Deus se você torce para o Botafogo um dia você vai ser campeão coisas assim desse tipo mas diga seu marido que se ele continuar falando isso a casa dele vai cair e esse homem continuou pregando o evangelho ele continuou dizendo aqueles que estavam na sua igreja na sua igreja de que esses precisavam se arrepender das suas incongruências dos seus pecados dos seus enganos até que ele descobriu que quem tinha feito a ligação para sua casa tinha sido presidente da junta diaconal da igreja e esse foi obviamente disciplinado e excluído pela sua incapacidade de servir a Deus com integridade a gente vive num tempo onde as pessoas querem com que falemos de amor ele poderia ter entrado na cidade de Nínive dizendo olha eu vim aqui com amor beijinho gospel eu vim aqui com alegria eu vim aqui para poder de alguma forma dizer para vocês que vocês são felizes mas o que ele faz é pregar o evangelho não, veja bem eu não estou dizendo que você tem que ser rude eu não estou dizendo que você tem que ser grosso eu não estou dizendo que você tem que ser desprovido de amor eu não estou dizendo que você tem que ser aquele indivíduo que chega para a pessoa de forma risca cara emburrada porque tem crente que vamos combinar uma coisa ele entra de cara emburrada para um ambiente no local fica de cara emburrada falada muda o tom de voz tem uma entonação diferente parece que ele foi incorporado pelo espírito da religiosidade e ele tenta de alguma forma impor o medo não, não é isso é expor a palavra é expor o evangelho nós estamos numa sociedade mal assim como Nini era uma sociedade perversa e só existe uma resposta a palavra de Deus o evangelho de Deus o poder de Deus que é o único capaz de transformar pecadores que é o único capaz de fazer com que indivíduos absortos e malignidade do pequeno ao grande do menor ao maior do plebeu ao rei se levantem e digam rei dos reis senhor dos senhores terceiro lugar entenda que a palavra de Deus pregada com fidelidade faz aquilo que eu e você não podemos fazer infelizmente relativizamos a palavra relativizamos o evangelho e sempre que eu penso nisso eu lembro da canção do meu amigo Paulo César que fala que fala do evangelho não meus irmãos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus o que nos leva ao seguinte entendimento nós não fomos chamados para sermos bem sucedidos nós fomos chamados para sermos fiéis conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo eu e você não podemos produzir conversão lembro certa feita de um um senhor idoso um empresário chegou para mim e falou o seguinte pastor eu queria lhe dar uma sugestão na verdade eu queria lhe ensinar uma coisa e eu falei diga e ele falou sabe qual é a melhor maneira da gente fazer com que os jovens fiquem na igreja e eu falei não me diga ele falou dá cargo para eles e eu falei como assim não porque se eles se envolverem nas atividades da igreja bota um para coordenar música bota outro para poder coordenar equipe de acolhimento de recepção eles vão ficar tão envolvidos com aquilo ali que eles acabam se convertendo como se isso tivesse poder de converter alguém conversão é obra do Espírito Santo de Deus há 38 anos passados em pleno carnaval eu me encontrava bêbado drogado e perdido no entanto naquele mesmo ano em agosto de 1986 Cristo veio ao meu encontro e desde então nunca mais me droguei fiquei bêbado ou pulei carnaval porque Cristo verdadeiramente me libertou Cristo não há meus irmãos o que fazer é não ser pregado o evangelho e crer na ação do Espírito Santo na vida do pecador mas eu reconheço que há dois mitos que parte dos evangélicos creem primeiro alguns defendem de que no antigo testamento os crentes eram salvos pela lei não é verdade é comum você ver às vezes as pessoas dizendo que no antigo testamento era a lei que imperava e que as pessoas podiam ser salvas por ela não é verdade o antigo testamento está absorto de graça assim como o novo testamento prega e anuncia e proclama a graça no antigo testamento isso também acontece segundo mito o Espírito Santo não agia no antigo testamento é muito defendido isso de que o Espírito Santo de Deus não agia o que é uma incongruência porque não há possibilidade dos homens terem a venda dos seus olhos tirados se não forem convencidos pelo Espírito de Deus entendo que se manifestava de forma diferente em algumas pessoas mas que se cumpriu de forma plena e total no cumprimento de Joel capítulo 2 derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos velhos e vossos jovens vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões mas o Espírito de Deus opera operou no Antigo Testamento eu não posso me alongar muito mais por causa do tempo mas eu queria fazer algumas aplicações e para tanto eu pediria toda a sua atenção primeiro lugar não abra mão de pregar o Evangelho de Jesus crendo que o Espírito Santo é poderoso para tirar a venda dos olhos do pecador e os tampões dos seus ouvidos segundo creia que o soberano é aquele que decidiu salvar às vezes aqueles que nós acreditamos que não mereciam ser salvos do ponto de vista humano falar na salvação dos ninivitas para Jonas era um assinte você viu comigo que povo era aquele mas esse Deus maravilhoso esse Deus que ama pecadores e que transforma as suas vidas esse Deus que é capaz de mudar a vida de indivíduos dos mais variados possíveis é aquele absolutamente capaz de fazer com que o Evangelho chegue a pessoas perdidas e ele o faz porque ele é Deus e porque ele é soberano a sua vontade sempre vai prevalecer terceiro lugar não caia na tentação do politicamente correto como falei nós não fomos chamados para sermos bem sucedidos a pregação nem sempre gera conversão porque Deus pela sua soberania decidiu não abrir os ouvidos e os olhos dos pecadores a pregação às vezes como dizia Marte Lloyd Jones é a forma de Deus trazer juízo sobre alguns pecadores imperdenindo cada vez mais suas almas mas a pregação ela é capaz de mediante a ação do Espírito Santo de Deus penetrar no coração daqueles que estão mortos e convencidos pelo Santo Espírito arrepender-se dos seus pecados levantar-se dos seus lugares e dizer rei dos reis senhor dos senhores eu quero caminhar para o final contando uma história uma criança na escola bíblica dominical estava sendo observada pelo seu pastor o pastor olhava aquela criança que permaneceu ali mesmo ao final esperando a chegada dos seus pais e o pastor notou que ela segurava um grande livro de histórias e o título era a história de Jonas então o pastor cheio de graça carinhosamente se aproximou da menininha e puxou uma conversa e disse a ela o que que você tem em mãos minha filha e ela respondeu toda feliz este é o meu livro de Jonas ele não satisfeito continuou a conversa você acredita que a história de Jonas e o grande peixe é verdadeira a menina respondeu claro que eu acredito que essa história é verdadeira e ele meio que querendo contrariar a garotinha disse você acredita realmente que Jonas foi engolida por um peixe e saiu de lá vivo e ela respondeu mais firme ainda com certeza essa história está na bíblia e estudamos isso na escola bíblica dominical hoje e aí o pastor devia ter ficado calado se dirigiu a menina e disse como é que você pode me provar que essa história é verdadeira ela pensou por um momento e disse quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Jonas e o pastor perguntou perguntou e se Jonas não estiver no céu ela colocou a mão na cintura e com vimeza declarou se ele não estiver no céu você pode perguntar a ele Jonas não é um livro de mitos Jonas não é um livro mitológico como alguns estão dizendo ele esse livro narra fatos inquestionáveis verídicos nós somos chamados a crer na palavra de Deus ela é inerrante ela é infalível a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e nós devemos crer efetivamente nela entendendo que ela nos ensina que fomos chamados a pregar as boas novas chamados a pregar o evangelho chamados a anunciar a Jesus Cristo crendo que o Espírito Santo convence pecadores e que Cristo mediante a isso os salva para a glória de Deus Pai Deus abençoe Pai 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 Pai